Fala galerinha, beleza? Vem aí a segunda edição da Copa Canal Categorias de Base. Após o grande sucesso da primeira edição, o Canal Categorias de Base e a BKL Educacional estão organizando mais uma competição e dessa vez com todas as categorias sub 11, 13, 15, 17 e 20. Corra para fazer a tua inscrição, as vagas são limitadas. Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos, você está no Canal Categorias de Base e hoje eu vou dar uma oportunidade para você. Quer uma oportunidade? Quer uma oportunidade? Eu vou trazer uma oportunidade grandiosa para você que vai facilitar muito a tua caminhada no futebol. Ou seja, é um grande passo que você vai ter para que você consiga se tornar um jogador de futebol. Segura aí que eu já vou falar para você, dá aquela curtida, se inscreve no canal. Toda vez que você curte, você me ajuda. Para a gente que gera conteúdo aqui, é muito difícil fazer um canal crescer. E a gente só consegue fazer o canal crescer quando você dá o like. Então, se o meu conteúdo te ajuda, você me ajuda também dando like, compartilhando e comenta aqui embaixo também, se tiver alguma pergunta, pode fazer que eu estou respondendo várias perguntas aqui no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo também, para você seguir onde eu coloco conteúdo de categoria de base. Daqui a pouquinho eu vou ter um jogo avaliativo. Ou seja, em um treino para um jogo avaliativo. Alguns empresários de Portugal querem ver garotos de sub-20. E está sendo montado dois times para que eles venham ver os garotos. Então, teve treino ontem, vai ter treino hoje e amanhã eles virão para poder assistir os garotos. E quem performar, quem estiver ali em destaque, com certeza vai ser apontado e vai ter a tua oportunidade com esses empresários, beleza? Então, no Instagram eu faço esse tipo de conteúdo. Quando eu vou para lá, quando eu volto, no meio do caminho, quando eu estou lá, quando eu falo com os garotos, com os olheiros, com os empresários. Então, quer saber tudo o que acontece nos bastidores de futebol de categoria de base? Segue o meu Instagram que você vai ficar sabendo. Bom, vamos lá, dá oportunidade. Quer uma oportunidade? Vou dar uma oportunidade para você. Gente, isso daí a gente ouve muito na internet. Chega muito para mim esse tipo de pedido. Me dá uma oportunidade, principalmente no Instagram, chega muito nos grupos de WhatsApp. Vou deixar um grupo de WhatsApp aqui para você participar também de peneiros. Onde eu divulgo as peneiros também que vão chegando para mim. E essa história de eu quero uma oportunidade, ela é muito complicada porque a grande verdade é que a maioria dos garotos que dizem que iria uma oportunidade, eles não vão aproveitar a oportunidade se eles tiver. Muitas vezes eles falam só por falar, fala só da boca, fala por empolgação e não tem um compromisso ali para se tornar um jogador de futebol. A verdade é uma só. Mais de 95% não será jogador de futebol porque não tem compromisso. Às vezes até tem talento. Aí o garoto arrebenta lá onde ele joga, né? Manda muito bem. Só que é onde ele joga a oportunidade não aparece. Ele vai ter que se mover, se deslocar de lá para ir para outro lugar. E aí é onde começa o desafio. E aí é onde você começa a ser aprovado. Sabia que a sua aprovação começa a partir do momento em que você se desloca para ir para o lugar do campo, para o lugar da avaliação ou da oportunidade que você terá? Porque assim, pessoal, é uma via de duas mãos, né? De um lado são os garotos querendo oportunidade e do outro lado os clubes querendo oportunizar os garotos e precisando de garotos para colocar dentro dos seus elencos, né? Então é todos os dias. Não tem uma data especifica, em tal época tem mais avaliação e tal tem menos. Não. É que tem época que você vê mais. Mas as avaliações, os jogos treinos, os jogos avaliativos acontecem o ano inteiro, cara. O tempo todo, todos os dias está acontecendo jogo treino, jogo avaliativo, peneira. Cara, todos os dias tem. O futebol não para. Ele está o tempo inteiro ali. A questão é assim, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Tem que se mover, né? Então, de um lado é você querendo a oportunidade. Do outro é o clube buscando o atleta para colocar dentro do seu elenco. E aí eu te pergunto, por exemplo, esses dias atrás um garoto me chamou no WhatsApp e falou Ah, eu quero uma oportunidade. Eu vi que ele era do 021, Rio de Janeiro. Falei, cara, tem umas duas, três oportunidades para você em clube, né? Se você quiser tentar. Só que é em São Paulo. O cara disse ao garoto, ah, eu sou sub-20. Aí ele falou, é muito longe, eu não tenho como, por que isso, por que aquilo. Cara, a gente ouve tanta desculpa. Sabe por que a maioria dos garotos que pedem oportunidade para observadores ou para empresários, eles nem respondem, cara, por causa disso daí, porque sabe que é perca de tempo. Eu já mandei um bocado de garoto para o clube e eles não têm o compromisso. Quando não vai, não chega no horário certo ou dá desculpa. Aí você pega e fala para o menino assim, não, você quer? Então tá. Aí eu estou aqui em São Paulo, o moleque mora lá em Ferraz de Vasconcelos, na Leste. A oportunidade é que no Tabuão. Você vai? Vou ou não. Ele vai, fala que vai, fica todo empolgado e tal. E quando chega no dia, o cara não aparece, bicho. Aí você vai perguntar depois, por que ele não foi? Ah, porque era muito longe, porque eu não tinha condução, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é minha avó, porque é a Covid, porque é o cachorro. Aí só arruma desculpa. Por isso que não vai conseguir se tornar um jogador de futebol. Futebol, cara, é a profissão daqueles que não desistem. Você tem que ir para cima sem medo, tem que correr atrás, cara. Tem que ir para todos os lugares. Então, se eu falar para você, ah, vou te dar uma oportunidade. Sabe que o difícil não é dar a oportunidade, cara? O difícil é ter alguém apto para receber a oportunidade. Essa é a verdade, tá? Porque para ter oportunidade hoje, por exemplo, eu tenho, poderia levar mais 10 garotos nesse jogo sub-20 aí. Eu tenho mais uma porção de amigos que são treinadores de clube, tenho uma porção que são goleiros, que pedem jogador. Cara, tem um pessoal que me manda mensagem todos os dias. Tem dois, três amigos aí que organizam jogos para clube, que ele me manda mensagem todos os dias, praticamente. Ó, tem um lateral esquerdo assim assado, tem um zagueiro dessa maneira, tem um volante assim, ó, estou precisando de um goleiro aqui e tal. Então, assim, a gente conhece, a gente sabe que existem garotos que jogam. Agora, dá para confiar? Dá para mandar? Então, é aí onde mora o problema. A maioria não consegue porque não tem disposição, está sempre inventando uma desculpa. Então, quer uma oportunidade? Eu posso te dar uma oportunidade. Mas para isso você tem que convencer que você merece a oportunidade. Então, é assim que o futebol funciona. Presta atenção, não está faltando peneira e nem está faltando oportunidade. Vou repetir, é uma via de duas mãos. De um lado os garotos querendo oportunidade, do outro os furios querendo o garoto. Agora, entre o garoto e o clube existe uma distância. Você vai querer encarar? Você vai se preparar para ir porque também nem sempre é só te dar oportunidade. Às vezes eu conheço um garoto que eu vi ele jogando há dois anos atrás. Sei que ele é bola, qualidade, rodagem por clube, ele quer oportunidade. Vou mandar ele de cara só porque eu já vi ele. Não, tem que ver ele jogar, tem que ver como é que ele está fisicamente agora. Se ele evoluiu de um, dois anos para cá. Se ele estiver nessa condição, aí dá para mandar. Se não, não tem jeito. Então, ah, mas o garoto é bom. Se é bom, dois meses aí para você se preparar, que aí eu te mando. Mas às vezes o garoto não quer se preparar, não quer ficar dois meses esperando. Então, por isso que muitas vezes não acontece. Que oportunidade, oportunidade tem. Depende só de você. Fala, galerinha, beleza? Vem aí a segunda edição da Copa Canal Categorias de Base. Após o grande sucesso da primeira edição, o Canal Categorias de Base e a BKL Educacional estão organizando mais uma competição. E dessa vez, com todas as categorias sub-11, 13, 15, 17 e 20. Corra para fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas.